Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Brado, bem-vindos ao canal! E esse é mais um quadro História da Música Esse quadro que a gente fala um pouquinho dos bastidores da música, do clipe, daquilo que vocês gostam Inclusive, se você quer conhecer a história de alguma música em especial Deixe aqui nos comentários sobre qual música que é importante pra você e você gostaria de saber mais Tá bom? Antes de mais nada, inscreva-se, ative o sininho pra receber todas as notificações Vamos que vamos? A música de hoje é Meu Alvo Bom galera, Meu Alvo é uma música engraçada porque muitas músicas tem uma história, tem um porquê Meu Alvo necessariamente não tem uma história que eu me lembre assim, por que eu compus Meu Alvo Mas tem sempre uma, como eu posso dizer, é quase que uma métrica assim Eu sempre que tava mal, sentia o peito meio carregado, meio triste, meio angustiado, cansado Qualquer sentimento negativo me fazia pegar o violão Então com certeza, ela nasceu num momento que eu tava buscando me conectar comigo, com Deus Tava triste por algum motivo, tava cansado, tava... enfim, alguma coisa não ia bem, com certeza Porque as músicas mais fortes que eu diria que eu já fiz, elas nasceram de momentos difíceis Então Meu Alvo é uma grande música, né? É uma música que as pessoas gostam Até hoje no show eu não posso não cantar Tenho que cantar, ela é tema de encontros, retiros, acampamentos Ela é uma música que marca a vida das pessoas, ela te leva de um lugar pro outro Então ela te leva de um lugar de deserto, de tristeza, de solidão Pro encontro, um encontro com Deus, né? Não vou desistir, quero a tua presença E eu não lembro exatamente o dia, mas com certeza eu tava mal Peguei o violão e buscava esse encontro com Deus através da composição E foi numa noite também, com certeza, porque eu só acompanha a noite, de madrugada Quando todo mundo dormia, eu me silenciava e tentava me achar E aí nasceu Meu Alvo, com certeza, nesse tempo E Meu Alvo teve uma curiosidade Que mais uma vez a gente usou uma métrica Uma métrica não, um padrão, né? Que a gente já tinha usado em Minha Essência e em Meu Alvo Que foi gravar um clipe com pessoas Foram assim, poucos desses que a gente fez Mas na sequência fizemos três Que foi Minha Essência, Verdade do Tempo E em 2015 nós gravamos mais um clipe com pessoas Com amigos, com familiares Em volta, né? Da gente cantando junto E isso fica bem claro no clipe, né? Dá pra ver uma evolução, né? Ou um retrocesso também, vamos ser sinceros Porque Minha Essência em 2013 eu tava mais ou menos assim Só que sem barba Em 2014 eu já tava com aquele cabelo que eu não sei o que era E em 2015 Meu Alvo já tava cabeludão Parecendo a Maísa Isso era muito interessante porque mostra a evolução Ou não, como eu disse Mas essa mudança também de visual que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Essa música, na minha opinião, é a mais oracional, assim Depois de Minha Essência, ela é a mais que leva as pessoas pra um lugar Esse lugar é o colo, né? Tanto que ela diz Não há outro lugar que eu anseio estar com o teu colo O teu colo, o colo E aí as pessoas cantam, levantam a mão Então é uma música bastante forte E eu espero que ela tenha te ajudado em algum momento Se você não conhece, vale a pena conhecer Valeu, galera Até o próximo História da Música Esse foi mais um quadro Espero que tenha gostado Valeu Tchau 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 Tchau